O adolescente foi detido ainda em situação de flagrante. Ele foi denunciado no 190 e abordado pela equipe policial na escadaria da Vila Olímpica, na Zona 7, em Maringá. 38 gramas de maconha foram apreendidas com o menor de 16 anos, que ainda tinha 267 reais em dinheiro trocado. A polícia recebeu uma denúncia via 190 e uma equipe deslocou até o local, onde abordou o indivíduo que estava traficando o local. O garoto confessou que ali mesmo na Vila Olímpica conseguiu comprar 150 gramas de maconha e passou então a vender porções da droga por 50 reais. A polícia militar está constantemente fazendo ronda ostensiva naquele local para prevenir e para coibir o tráfico de droga naquele local, haja visto que muitas pessoas estão fazendo tráfico de droga no local. O garoto ficou apreendido à disposição da justiça na delegacia de Maringá. Se condenado pelo crime de tráfico de drogas, pode ser punido com uma medida sócio-educativa de até 3 anos de reclusão. A CIDADE NO BRASIL